Doni Batista Meu amigo, ela foi embora, nem se despediu Partiu, levou um pedaço de mim E fez um estrado no meu coração Eu hoje vou encher a cara Eu hoje vou dormir na rua Eu hoje não volto pra casa Pra não ter lembrança sua Eu hoje vou encher a cara Eu hoje vou dormir na rua Eu hoje não volto pra casa Pra não ter lembrança sua Doni Batista, o mais querido do Brasil Meu amigo, aqui estou eu Na mesa de um bar Bebendo, chorando e a se lamentar Tentando esquecer uma louca paixão Meu amigo, ela foi embora, nem se despediu Partiu e levou um pedaço de mim E fez um estrago no meu coração Eu hoje vou encher a cara Eu hoje vou encher a cara Eu hoje vou dormir na rua Eu hoje não volto pra casa Pra não ter lembrança sua Eu hoje vou encher a cara Eu hoje não volto pra casa Pra não ter lembrança sua Eu hoje vou encher a cara Eu hoje vou dormir na rua Eu hoje não volto pra casa Pra não ter lembrança sua Eu hoje não volto pra casa Pra não ter lembrança sua